Qual é o número do quarto dele? 10 Não, ele tá bem aqui do lado Tá comigo no quarto Mas eu tô no meu quarto, ele tá em outro Mas você não percebeu que ele tava triste? Ah, eu percebi, eu que dei a... Ela que me fofocou tudo Lucas? Lucas? Nossa, ele tá dormindo Escuro? Tá você entendendo isso? Tá rompendo Olha que legal, a câmera dele sobe Sobe na vida, tá quebrada mesmo Tá triste, é? Por que o cabelo não, nossa O que foi? Cadete, por que, hein? Morreu, foi Tá gelando aqui, só miseria Deixa eu ver teu rosto Tá chorando, é? Nossa